Tá procurando um mulinete que não vai te fazer raiva na pescaria? O mulinete que não vai quebrar a manivela? O mulinete que não vai quebrar o eixo? O mulinete que não vai quebrar o rolamento porque os rolamentos deles são de inox? O mulinete todo preparado pra água de sal, água do mar? O maluco é brabo, porra! Mano, é um guerreiro! Então acompanha as informações que eu vou te mostrar O mulinete custo-benefício pra você, pescador Pescar no mar Tamo junto? Acompanha aí O que tem aqui dentro? O que tem aqui dentro? Vamos descobrir agora Mas antes, deixa eu trocar de roupa aqui, tá? Vou trocar de roupa Vai demorar um segundo só Bem amigos da Rede Globo Você que está nos assistindo É isso aí, Zói na Pesca na Área Fala galera, ó É o seguinte Vou revelar pra vocês a caixa misteriosa da China Será que veio um Covid aqui dentro? Não, não veio galera Galera, é o seguinte Esse mulinete comprei há três semanas atrás Três semanas atrás Repito sem cortar o vídeo Três semanas atrás E chegou aqui em casa O mulinete da Lurekile Apresento pra vocês em primeira mão Saltis CW5000 Da Lurekile Galera Vou botar aqui na descrição do vídeo Um link De duas pessoas pescando com esse mulinete Que foi o Rogério e o filho dele Pegaram o olho de boi Pegaram o sarda E teve o vídeo também Do nosso amigo Doracy Pegando um xarel Acho que deu uns 14 quilos Que é um xarel Com essa criancinha aqui Com drag de 15 quilos E quando eu falo drag de 15 quilos Tem drag de 15 quilos Não é Fala que tem 15 e tem 7 Não Aqui tem drag de 15 quilos E aqui pode confiar Que o negócio é certo Então você quer Você quer um mulinete bom Pra aguentar regaço Pra puxar seu trator Puxar o seu navio Lá do fundo do mar Saltis 5000 Saltis CW5000 Da Lurekile E vamos abrindo a caixa aqui Agora eu vou fazer um foco aqui No mulinete Porque não quero que apareça mais A minha cara Mas eu quero que apareça O mulinete pra vocês E vamos aqui Abrindo a caixa E já damos de cara Com quem Manivela A manivela Toda em alumínio Tá Toda em alumínio Pensa na manivela leve E esse alumínio aqui Galera É um alumínio Anodizado Muito resistente E não estraga E essas manivelas agora São daqueles modelos mais novos Que ela vem aqui Ela tem uma rosca Então ela não é aquela Que vem um parafuso aqui Um tirante aqui Que você enrosca do outro lado Não Agora tem um eixo aqui dentro E você enrosca ela Diretamente no eixo Então Top Manivela top Aguenta aí uma pescaria De speed Aqui a manivela Vou deixar aqui Olha que coisa linda Preto com dourado O acabamento deles É muito top Olha só Quando eu falo em qualidade Com vocês É esse aqui O mulinete Veio dentro Dessa bolsinha De neoprene Uma bolsinha de neoprene De mais ou menos É uns 4, 5 milímetros Galera Não sei se vocês vão conseguir Enxergar aí Mas olha isso Olha aqui Tchan, 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 tchan Ele veio Olha que mulinete Top Galera Olha isso Ó Tem uns dizeres aqui Saltiche O número dele de série Falando que ele veio Do Japão Olha Top demais Galera Esse spool dele aqui É de alumínio Anodizado São 9 mais 1 10 rolamentos Em inox Com dupla proteção Tá Esse aqui Veio pra você pescar No mar Pra aguentar A porrada Olha aqui O acabamento dele Todo Corpo todo Em carbono Grafite Olha isso Olha isso aí Galera Top demais E como que está A manivela Os mulinetes novos Da Rapala Já estão vindo Já com esse aqui Alguns da Marina Esporte Também Tá O Lubina Vem assim Eu tenho o Lubina Lubina 3 mil Black Window E olha aí Galera Vamos lá É Drag Drag desse mulinete O CW 5 mil É de 15 quilos O 6 mil É de 30 quilos O drag Desse camaradinho Aqui Esse cavalinho Aqui É 15 quilos E quando eu falo Pra vocês 15 quilos Eu não estou exagerando Eu não estou mentindo Galera Vocês vão ver no vídeo É muito potente O drag Desse mulinete Por que que o drag Dele é potente Zóia Por causa disso aqui Os discos São de carbono Não são aqueles discos Normais Que a gente usa Como se fosse uma lixinha Não São discos de carbono Tá Então Ele te promete 15 quilos E ele cumpre 15 quilos Facilmente Esse mulinete É muito bom Outra coisa Aqui a gente tem Um acabamento Cônico Que é pra Se você quiser fazer arremesso Também consegue fazer arremesso E Capacidade de linha Capacidade de linha Tem 0,40 240 metros 0,45 200 metros E 0,50 160 metros Gente O mulinete É muito leve Esse mulinete Ele não passa De 300 gramas Não passa Nem de 280 gramas Passa Muito leve Esse modelo aqui É o modelo 5000 Tá Vou passar bem devagarzinho Aqui pra vocês verem Os detalhes Dele todinho Tá vendo Aqui ó Pônico Tá vendo Tem um acabamento Aqui Que te facilita Na hora de descarregar A linha Ó O modelo E tal Então galera Pra uma pescaria Dessas que eu tô fazendo Bruta Isso aqui é o ideal Tá Pra você começar A sua pescaria De speed De Ideal Aguenta Porrada Custo Benefício Material Material de alta qualidade Você vai achar Dificilmente O material Custo Benefício Desse valor Desse mulinete É Material tão bom No preço Que é oferecido Tá E chegou Com três semanas Aqui em casa Chegou com três semanas Foi muito rápido Aí na caixa Ainda vem Essas duas Ruelas aqui Que eu ainda não sei Pra que que serve Mas acredito eu Que seja Pra colocar ali Pra dar um espaço Aqui né Quando começar A dar folga Ou quando começar De um tempo pra frente Se der algum problema Colocar aqui É o calço Da Da manivela E vem É O desenho técnico Dele Com todas as informações Das peças Que compõem Este mulinete Tá Então galera Mais uma vez Satisfeito Com o produto Da AliExpress Um produto Que Pela propaganda Às vezes a gente A gente acha Que não promete Uma qualidade E tem uma qualidade Absurda Então Carimba Que esse aqui É top Carimba Que é top Beleza Então Quer comprar um mulinete Custo benefício Que vai te atender Muito bem Para as suas pescarias Até mesmo Pescaria de baixo Se você comprar O 3000 Vai te atender Muito bem Esse mulinete É preparado É anodizado É marinizado É para Água do mar Beleza galera Então deixe seu comentário Deixa Seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreve Ah Zói Grava um vídeo Assim para a gente Grava um vídeo Tal Traz Que a gente vai estar Gravando E vai estar Trazendo para vocês Aí O vídeo Uma ficha técnica De um material Que vocês Queiram conhecer Queiram saber Mais a fundo Se faltou Alguma informação Me chama No whatsapp No privado Que eu passo Qualquer informação Para vocês Beleza Tamo junto Valeu Sai na pesca